E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um novo jogo de sobrevivência, um jogo cartonizado aí muito top, tá galera? Zergriu, negócio assim, tá galera? Não sei falar direito o nome aí, porque baixei agora e tá meio confuso ainda no começo, tá galera? Mas o jogo é sensacional, olha isso daí galera, olha isso daí ó, pô até um jogo meio sexy né galera? Meio, olha isso, top, tá? A jogabilidade tá muito top, tá galera? Saiu agora na Play Store, é recém lançado na Play Store e o jogo tá com uma pegada legal, tá? De sobrevivência aí, estilo Last Day aí, Green Soul, Jurassic, tá galera? Tá muito top, corre lá e baixa, tá galera? Pega o nome aí no título aí, joga na Play Store que você vai conseguir baixar, tá? Um tempo atrás tinha saído esse jogo, mas não tinha na Play Store, é... ainda não tem a versão português, estão falando que esse jogo já tem o multiplayer e tem o clã Eu ainda não sei se é verdade, tá galera? Vamos clicar aqui pra gente ver aqui ó, vamos ver aqui, tem umas paradinhas aqui ó, opa, aqui ó, beleza? Já demos uma equipadinha nela aqui ó, tá bonita aqui ó, vamos equipar, é opa, com shortinho maneiro Bota tem? Não tem mochila, pá, chapéu não tem, beleza? Aqui arma tem? Tem essa arma, ah moleque, já tô com espadão malandro, já tô com espadão aqui Aqui não tem, beleza? Show de bola, tá galera? Aqui foi o meu personagem que eu deixei morrer aqui porque não tinha comida, beleza? Ó, tem essas paradinhas aqui ó, joga pra cá, pá, ela tem ó, tem essas roupas aqui, vamos deixar aquelas... vamos ver se dá pra trocar aqui galera, ó Troquei, ah moleque, aquela ali tá mais sexy mano, vamos deixar aquela ali que tá mais sexy ali, mais top Cadê? Beleza, beleza, aí tem a roupinha aqui, tem uma espadinha aqui ó, ó, essa daqui, vamos ver se apareceu dano dela aqui ó, não aparece o dano dela Vamos usar ela, vamos usar ela, vamos usar ela, que a gente vai brincar aqui com as paradas aqui, tá galera? E vamos lá galera, eu preciso muito do like de vocês aí, beleza? Conta com o apoio de todo mundo aí no like, arrebenta no like, tá galera? E deixa no comentário quem já fez esse, quem já jogou esse jogo aqui, tá galera? Tem umas paradinhas aqui no mapa aqui, cara, a jogabilidade, quando eu baixei ele um tempo atrás, estava muito zoada Hoje ela está muito top, tá, o jogo tá evoluindo demais, demais mesmo, beleza, ó Tem um zumbi ali ó, tem um zumbi ali ó, tem outro aqui ó, vamos pegar, caraca tá muito top, ó Me abaixei aqui ó, arranca o furuco dele, já era, já, já era, opa Ah, vira caixote galera, tá vendo aí ó, vira caixote, pega esse zumbi aqui ó, ó, boa Ah moleque, aí viram os caixotinhos aqui ó, a gente pega aí as paradinhas aí ó Ainda tem muita coisa a melhorar no jogo, mas o jogo tá top hein galera, o jogo tá top Curti, pega a frutinha aqui, isso aqui não tá na nossa base aqui Olha aí, tem umas paradinhas aí, beleza, show Pega aqui ó, hum, já estamos começando a lotar nosso, vamos ter que fazer já um caixote aí pra gente, tá galera? O jogo tá espetacular aqui, eu tô curtindo Ó, tem outro ali, ele viu a gente galera, ele viu a gente, beleza E uma só a gente já destrói ele, pega, ih garoto Pega ele, show, show, rapaz, ele some, não fica no mapa Conseguimos uma chave aqui, não sei pra que que serve essa chave, beleza Vamos comer essa carnezinha aqui ó, beleza, pega essa chavinha aqui ó, joga pra cá E ele vai tipo que ordenando o jogo né galera, vai tipo que ordenando o jogo, as peças daqui Dentro aqui, olha isso, cara, tá porra, maneiro, maneiro Ah, caiu, caiu sentado ali em cima do caixote, rapaz, tem as paradas top aqui hein, vamos pegar que tem direito aqui, beleza Não conseguimos pegar aquilo ali, vamos ver, eu não tô conseguindo voltar Eu apertava o B aqui e voltava, tá galera, aqui tá a nossa, vamos, vamos, vamos pegar aqui Que tem aqui ó, pegamos essa frutinha aqui ó, tem uma setinha indicando lá ó galera, tá vendo, a setinha amarela indicando Beleza, ah, setinha indica as paradas né galera, setinha indica as paradas Vamos colocar aqui essas paradas aqui ó, vamos colocar essas paradas aqui diferente aqui ó Beleza, já que nosso corpo fez, fez um baú ali, show, show de bola Essa armadeira a gente deixa aqui pra gente poder fazer nossas armas, beleza Beleza, pega aí ó, vamos ver que tem nesse acampamentozinho aqui galera, vamos ver aí ó Cara, achei muito top, beleza, muito top mesmo Ó, porrete, água, corda e essa parada aqui Vou deixar essa outra ali, vamos deixar essas paradas aqui Por quê? Vamos deixar água aqui ó, beleza, água, a gente vai precisar de água Ah, não tem bagulho de ordem né galera, tem bagulho de ordem aqui Beleza, tem umas paradas top aqui Vamos ver que a seta tá mandando a gente fazer, tá galera, vamos ver que a seta tá mandando a gente fazer Vamos lá vendo a setinha lá, beleza Deixa no comentário aí quem já jogou esse, esse jogo aí galera Quem já jogou esse jogo aí, deixa no comentário e vamos que vamos tá Aqui é um limitezinho aqui ó, não dá ó Que travou aqui galera, ih rapaz, tem uma parada aqui diferente aqui hein Tem uma parada diferente aqui ó, o jogo é Zergriu Hehe, moleque, vamos ver aqui ó O que é isso aqui, Jet aqui ó Hummm, não sei, tá em inglês Ainda não veio pra português aqui ó Ó galera, vamos fazer o seguinte, vamos invadir essa floresta aqui Vamos lá rapidão aqui ó Pera aí, detalhe, walk Vamos na energia aqui ó, vamos na energia, beleza? Cara, olha o mapa galera, olha o mapa Tá muito top cara, tem uma paradinha aqui, o que é isso aqui ó Olha isso, supermercado cara Algumas coisas aqui, tubarão sabe tá, tá em inglês, tubarão sabe Secrete mina Tem um candango aqui ó, a horda tipo que vai invadir a gente Cara, muito da hora o joguinho, cara, muito da hora mesmo Jogo pô, parece, eu não vi o tamanho dele, mas parece que ele tá cento e poucos mega Negócio assim, tá muito da hora cara, muito top, tá rodando liso Tem muita coisa pra melhorar Mas perto de quando eu joguei cara, uns dois meses atrás O jogo evoluiu, mas evoluiu estrondosamente Tá galera, vamos pegar umas paradas todinha aqui ó, que tem direito Depois a gente vai farmando ali hein galera Depois a gente vai farmando ali, beleza Tem aquele zumbi caído ali ó, tem aquele zumbi ali ó O zumbi é grandão galera ó, arranca o cinto dele E ela travou, tá vendo ó Deu uma travadinha, mas tá maneiro Deu uma travadinha, tá maneiro Pega aí ó, beleza, vamos pegar aquele outro zumbi ali ó Vamos matar o zumbi todinho que tem aqui galera Esse facão aqui, essa espada aqui é de samurai mesmo Opa, subimos de nível, nível 3 Tá bonito galera, tá ficando Eu senti umas travadinhas aqui galera Eu senti uma travadinha aqui Pega ele aí ó, beleza Isso aqui ó galera, olha isso aqui ó Tem a mensagenzinha aqui, eu vou tirar Shopping né galera, tem a parada do shoppingzinho aqui ó Beleza, todo jogo tem a paradinha de Aqui dá pra gente botar o nome, será? Cadê onde bota o nome aqui? Pá, beleza, acho que é por aqui ó Tem que botar o nome aqui ó, editar aqui ó Quer ver? Beleza, depois eu vou botar o nome aqui Como é menino, acho que eu vou botar o nome da minha filha Não vou botar o meu nome senão porra, fica zoado né galera Ó galera, hahaha moleque Até um minigamezinho a gente pegou aqui tá galera Até um minigame a gente pegou Tem uma parada aqui, parada dessa daqui ó Parada de chat galera, vamos ver aqui se a gente consegue ver Olá, vamos botar um olá aqui pra ver se vai Vamos ver, vamos ver se vai Ah é aqui ó, vamos ver Opa Vai mesmo hein galera, top hein Clica aqui, diminui aqui Parece que o jogo tá online tá galera Parece Que o jogo é online Não tenho certeza ainda, deixa no comentário Quem tá jogando esse jogo aí há mais tempo aí Beleza? Vamos ver se a gente consegue craft Fazer uma Uma picareta aqui ó Falta pedra né galera Pra fazer picareta aqui Mais uma pedrinha aqui ó Rapaz Já era Um porradão dela é morte É morte Ela é terrível cara Samurai puro Opa Opa Vamos pegar a picareta tá Ih tem que construir aqui primeiro É moleque ó Beleza, beleza Vamos lá Ó tem um cachotão aqui ó galera Tem um cachotão aqui ó Arrumadão aqui O que que tem deve ter aqui hein ó Ó A abertura do cachote é mais rápido Gostei Pega tudo que tem direito aqui Show Aqui a gente precisa de Vamos ver como é aquela queda aqui As paradas Vamos ver Ué Cadê eu não fiz a machadinha não? Ué Pra onde foi a machadinha? E ó lá Vamos clicar aqui no nome dela Vamos botar aqui Hum Tem que equipar aqui Que isso Agora eu bolei galera Olha lá Não vai ó Não quebra Ah Beleza ó Porradinha ali ó Tá informando que o inventário tá cheio galera Tá informando que o inventário tá cheio Então vou fazer o seguinte Vamos botar as paradas aqui dentro do Isso Pegamos duas paradinhas ali Joga pra lá A corda joga pra lá Se prega joga pra lá Essa sementinha que joga pra lá Isso aqui joga pra lá Isso aqui joga pra lá Vamos jogar água pra cá Não dá galera Não dá Fica do jeito que Que eles decidem aí Beleza Show Ah galera Olha isso Topzera Topzera Achei maneiro Curti Vamos lá galera Dependendo da Do feedback de vocês Eu trago esse jogo pro canal hein Eu trago uma série desse jogo aí Vai depender de vocês Beleza Olha o som do jogo Muito irado Muito top Vamos pegar aquele zumbi por trás ali ó Galera ó Vamos dar uma só nele aí ó Show Já arrancamos o cucurucu dele Já arrancamos o cucurucu E pega aqui ó Beleza Tem que ser três Tem que ser três Quatro Olha isso ó Beleza Opa Tem uma paradinha ali Por trás ali do Da árvore hein Nível quatro Rapidinho Sobe de nível Tem um carretão da polícia aqui Malandro Que isso Opa Pegamos o que aqui Hack é o que Level um Estranho Ih olha lá Coeta vai pegar meu carro parceiro Ih moleque olha essa porra Tá comendo Ela bate mais forte que eu galera Mete o pé daqui ó É porque minha arma foi pro Beleléu Vambora Vambora Tem cachorro Malandro Tu mal Cometeu o pé Correu Galera O jogo é sensacional Cara Sensacional Pera aí Vamos equipar aqui com porrete Vamos equipar com porrete Vamos lá Show Agora eu quero ver Agora vamos voltar lá Carinha Vamos ver nosso inventário aqui Nossa mochila aqui ó Vamos comer aqui ó Beleza Beleza Isso aí ó Ih enche um pouquinho galera Enche um pouquinho Caraca o jogo é multiplay sim galera Cara bebi muita água cara Não nem vi O jogo é multiplay Que é isso aqui É que minha câmera tá em cima tá galera Minha câmera tá em cima Beleza Vamos entrar aqui Será que ela tá lá ainda O jogo Caraca galera É topzera malandro Destruiu nosso carro Tava no carro ali Ela veio por Não pode Não pode né Beleza Cadê Se ela tiver aqui Eu vou essa pecar ela Vamos ver Caraca Top hein galera Não foi boot ali ó Tá ali ó Tá ela ali ó Vamos lá Beleza Olha isso aí Vambora Toma Matei moleque Ah moleque Pega aí Show Pô não dá pra pegar a arma dela Galera matei o multi Esse daí não é boot não cara É multiplay mesmo Caraca galera Curti hein Curti Vamos pegar isso aqui ó Vamos pegar isso aqui ó Show Já era Já caiu ali ó Vamos pegar aquele outro ali Galera o jogo é muito top O jogo tá top Ai que ele não dropou nada Não dropou nada Tem mais um aqui ó Show Nosso porretão é sinistrão Ai quase que eu despertei já o outro Despertei já o outro Não tem jeito Boa Cai aí parceiro Cai aí Vamos pegar esse outro caixote aqui Corda Tá bonito Aqui tem outro zumbi aqui hein galera Tem outro zumbi aqui ó Vamos lá abaixadinho aqui Vamos pegar ele por trás daqui Galera o jogo é top hein O jogo é top Boa Caraca tem esse livro aqui ó Vou jogar essa parada fora Vou jogar esse pra cá Carinha vou jogar Não dá Não dá pra tirar Vamos comer um Uma paradinha dessa coisa Que a gente Dá pra comer isso aqui Dá pra comer Fica full galera Fica full Opa Se espreguiçou aí Hum galera Tem que tomar cuidado aqui Que no multiplayer A gente guardar as parada aqui Tá ligado Que eles vêm e roubam a gente Cadê Aquele cachotão boladão Galera Essa vai ser a primeira gameplay Aí do canal Se vocês curtirem Deixar aí a mensagem Traz mais tudo Eu vou trazer pra vocês Tá galera Então eu espero que vocês tenham gostado Aí tomo junto Abração Fui Fui